Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do meio. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, sabe onde é que eu tô? Não sabe, não? Sabe, claro que sabe. Tô no filé do Zezé. Esse filé do Zezé é maravilhoso. Olha, o cara já tem uns pastezinhos aqui pra começar a brincadeira que você nem imagina como é. Um pão de queijo que é pra ninguém botar nem frito. E por aí vai. Isso sem contar que hoje é sábado e hoje é sábado tem música. E já começa a música às 12h30 com Twin Gandaya. 12h30 Twin Gandaya. E à noite, às 20h30, Everaldo Gomes. Será que tá bom? Eu acho que tá, ó. Primeiro, seis segundos. Mas você fica tranquilo porque o programa de hoje também vai ter música. Tenha calma, ok? Vamos lá. Mas eu vou receber agora, já estou recebendo, meu querido amigo Daniel Martiniano, que é advogado e é o vice-presidente da Comissão de Estudos e Atenção Previdenciária da OAB. Mas ele tem um assunto... Bom, vamos em frente que atrás vem gente. Daniel, como vai? Boa tarde, boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos que nos assistem em casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Tem uma matéria tão importante quanto o direito previdenciário, né? Porque a gente sabe que quantos cidadãos dependem dessa legislação pra obtenção de uma renda. Então é sempre um prazer. Não tenho dúvida. Por que você considera que são os pontos primordiais para que a legislação previdenciária funcione? Onde é que estão havendo buracos e erros que a OAB tá sempre atenta a isso? Toda a legislação, Geraldo, ela tem uma grande dificuldade que é acompanhar as alterações sociais. Isso. Então a sociedade consegue caminhar muito mais rápido do que o nosso processo legislativo. E quando a gente fala de lei previdenciária, que é aquilo em que visa a aposentadoria ou um benefício pra alguém, essa lei precisa estar o mais atualizada possível pra que possa atender as demandas da sociedade. E é muitas vezes esse intervalo aí de tempo de uma mudança social e uma mudança da lei que gera alguns desencontros e eu diria alguma insatisfação com os benefícios. Bom, então vamos colocar assim, bem claro pro nosso telespectador, o que é que você chama de mudança social em função da necessidade de mexer na lei previdenciária. Pronto, vamos citar aqui um benefício muito comum pra população e aqui que tá em casa, certamente já ouviu falar do famoso LOAS, que é um benefício assistencial concedido à população independentemente de pagamento, desde que preste de alguns requisitos. E um desses requisitos, por exemplo, é a condição social. Condição social essa é essencial pra que o benefício seja deferido e aquela pessoa possa receber. Bom, então vamos fazer o seguinte, tem gente que não sabe, não sabe o que é o LOAS. Então eu quero que você defina bem o que é o LOAS. Vamos lá então, pra quem tá em casa aí de repente não tem informação completa. LOAS é a lei orgânica da assistência social. Nessa lei orgânica houve a criação de dois benefícios, popularmente são chamados de LOAS idoso e LOAS ao portador de deficiência. Se a gente for analisar a fundo a lei, nos artigos 20, lá nos seus parágrafos, você trata dos requisitos desse benefício. E aí nós temos algumas características importantes, Geraldo, que precisam ser analisadas pra que o cidadão de fato receba. Então no LOAS ao portador de deficiência, ele tem que ter uma incapacidade. Uma incapacidade é essa que a lei coloca como de longo prazo e ser uma família necessitada. E o idoso ter 65 ou mais e também integrar uma família necessitada, que é não ter condições de gestionar. Bom, mas vamos lá, vamos dividir as coisas. Onde é que entra a diferença entre a LOAS e a aposentadoria por idade, no caso do idoso? Perfeita observação. Há muita confusão e às vezes algumas dúvidas. Ah, o LOAS é uma aposentadoria? Tecnicamente não, porque a gente tem duas leis diferentes. Uma é a lei 8.742, que é essa que eu estava falando há pouco, LOAS, que é a lei orgânica da assistência social. E a gente tem outra lei também, 8.213, que trata dos planos de benefício do INSS. Perfeito, perfeito. E aí cada uma tem seu regramento. Então a aposentadoria não está na lei do LOAS. Ela está na lei 8.213, que são as aposentadorias que a gente conhece por idade, contribuição, invalidez, especial. Na lei do LOAS, não há previsão de aposentadoria, mas apenas dois benefícios. O por incapacidade e o pela idade. Bom, o pela idade e por incapacidade, eles são valorizados como? Como é que se chega ao... Qual é o valor? É o salário mínimo? Isso. Isso. No caso do LOAS, ele sempre será um salário mínimo, por quê? Para a concessão desses dois benefícios, não é necessário o pagamento de nenhuma contribuição. E sem o INSS receber a contribuição, não tem, consequentemente, como ele conceder um benefício que supere o salário mínimo. Então o LOAS sempre vai ter o valor de um salário mínimo. Tem até algumas informações importantes também relacionadas ao benefício, que é importante dizer. Ele não passa do mínimo, ele não tem décimo terceiro salário e ele não deixa, em caso de falecimento do seu beneficiário, ele não deixa a pensão por morte. Bom, então isso é completamente diferente, realmente, da regra da aposentadoria. Sim, completamente diferente. Bom, então, na verdade, no caso, por exemplo, de deficiência, eu acho essa lei tão injusta, rapaz. Então, no caso de deficiência, você precisa de tanta coisa, você precisa utilizar exercícios físicos controlados por medicina, por tudo. E o que ele vai fazer com o salário mínimo? Esse, eu diria, talvez seja o maior dilema da legislação previdenciária, que é conseguir dar uma contraprestação e que ele consiga, de fato, se manter, cobrir suas necessidades e também fazer o tratamento. E aí, no caso do LOAS, a gente tem, obrigatoriamente, um salário mínimo para uma cobertura que pode ser uma incapacidade física, mental, sensorial. Então, a gente tem um conceito legal bem amplo, que, a princípio, dá para cobrir toda e qualquer patologia que, de fato, incapacita para o trabalho. Muito bem, você disse que, no caso da LOAS, o idoso, ele não tem direito, por exemplo, ao décimo terceiro salário, ok? Mas todo cidadão, contribuindo ou não contribuindo, ele pode ser aposentado por idade. Estou certo ou errado? Isso. Só vamos dividir aqui que a aposentadoria por idade, a gente está falando daquelas pessoas que contribuem para o INSS, então eles vão se aposentar, o homem com 65, a mulher com 62, e eles terão décimo terceiro, deixa a pensão por morte, e pode ter o valor acima do mínimo, se tiverem contribuído acima. Tudo bem, mas qual é o mínimo que precisa contribuir para ter o direito a se aposentar por idade? A contribuição, hoje, ela tem algumas opções de alíquota que dependem de acordo com a natureza do seu serviço. Então, tem alíquotas que vão de 5% a 20%, a depender da atividade que você exerce, e a depender dessa alíquota que você paga, você vai ter direito ou a todos os benefícios ou tem alguma redução. O que a população muito tem utilizado é o MEI, que paga 5% do salário mínimo, e tem direito a diversos benefícios do INSS, e acaba dando um auxílio-doença, que hoje é o maior benefício, o benefício mais concedido pelo INSS, e protege de uma eventualidade de saúde. Então, quebrei minha perna, tive um acidente, estou com uma doença que, de fato, me impossibilita de trabalhar, eu tenho o direito de ir lá e requerer o auxílio-doença, mesmo pagando alíquota de 5%. Muito bem, mas esse auxílio-doença, ele é limitado também? Ele é limitado, no caso, a sua doença. Então, vamos imaginar que eu fraturei minha perna e preciso de 3 meses. Vou ganhar o benefício por 3 meses. Ok, mas mesmo assim, o valor dele é limitado? Vai ser calculado de acordo com as suas contribuições. Então, vamos imaginar que eu pague o teto do INSS. Não, eu estou falando do MEI. Do MEI? O MEI, ele já tem a contribuição dele, ali em 52, hoje 65 reais. Isso, no caso, como ele paga a alíquota mínima de 5%, ele vai estar sujeito também ao salário mínimo. Mas ele pode acrescentar esse pagamento acima dos 5% que ele paga? Pode, ele pode, inclusive, no caso, mudar dessa opção. Sai do MEI para um pagamento integral da alíquota e aí não teria, vamos dizer assim, esse limite, ele passaria a ser limitado só ao teto do INSS. Pode ser que o MEI, obrigatoriamente, tenha uma renda maior. É seríssimo que você me deu a honra de me dar uma entrevista lá na Rádio Senado Cidadã e teve uma repercussão muito grande. Vamos falar do auxílio-recusão. Sim. A família tem direito a um auxílio enquanto o preso estiver preso. Exatamente. Como é que é isso? Benefício polêmico, alvo de muitas críticas e de elogios, mas o ponto central é, confusão é essencial. Auxílio-recusão não é pago ao preso, mas sim aos seus dependentes. Ou seja, família, mulher, filhos, pai, enfim. Mas qual é o requisito para que essa família tenha direito? Isso. Outro ponto importante quando a gente fala de auxílio-recusão é a gente dizer que ele é uma garantia para quem está preso, mas não todo e qualquer preso. Existe uma limitação no caso social, que é o impeditivo de renda. Então, hoje, famílias que têm uma renda superior a R$ 1.754,18, elas estão fora dessa proteção. Ok. Elas não têm direito porque elas têm uma renda. Porque possuem a lei preso. Não tem renda. Vai receber quanto? Se não tiver renda nenhuma, está abaixo de R$ 1.754, então passa a ter direito ao auxílio-recusão. E o auxílio-recusão é calculado de acordo com as contribuições que aquela pessoa presa teve antes de ser detida. Muito bem. Agora vamos ao problema que eu acho que é o problema mais discutido em tudo. O preso não faz absolutamente nada para que a família dele tenha esse direito? Para a concessão do auxílio, não há a obrigatoriedade de que o preso trabalhe ou estude dentro do sistema prisional. Aí é um ponto que muitas vezes há diversas críticas, mas a legislação não trata disso. A legislação trata apenas da comprovação do fato dele estar preso, do requisito de renda máxima familiar e da existência de um dependente, que, por exemplo, pode ser uma esposa ou um marido. Preenchidos esses requisitos, haverá a concessão do auxílio-recusão, ainda que não haja nenhum tipo de contraprestação dentro do sistema prisional. Veja bem, o recluso, existem reclusos e reclusos, não é isso? Quer dizer, existem aqueles que estão ali porque aconteceu alguma coisa, tem aqueles que são reincidentes, que realmente são criminosos para valer e tal coisa, e que precisam de uma ressocialização. Esse não seria um bom motivo para ele se submeter a uma ressocialização, ao trabalho, ele ajudar a pagar isso com o trabalho dele? Certamente, Geraldo, aí existem alguns defensores do auxílio-recusão de que deveria a lei tratar de algum tipo de contraprestação. Como eu disse, até o momento não há, mas é um ponto que se discute muito quando a gente fala de política penitenciária, principalmente estatal. E, de fato, precisava ter uma análise mais aprofundada até para que a gente pudesse, de fato, ressocializar aquele preso, para que ele pudesse voltar e se inserir novamente na sociedade. E isso, por aí, esse é o caminho correto. Seria o caminho correto? Com certeza. Então, a OAB estaria brigando ou lutando por uma mudança nessa lei, não? A OAB, de um modo geral, sempre briga pela defesa e pela proteção de todos, sempre visando o bem no final da sociedade. Eu acho que toda e qualquer melhora, seja na legislação, seja nos requisitos e nos benefícios, ela sempre deve ser vista com bons olhos e é isso que a OAB prega. Em muitos casos há uma certa dificuldade, por quê? Porque a gente esbarra num processo legislativo, de alterações legais, de um congresso predisposto a alterar essas regras, mas eu diria que a OAB está atenta, está vigilante, sempre para que o benefício, no final, tenha um destinatário e que isso seja uma relação mais justa possível para a sociedade, de modo geral. Bom, então, qual é a reação daqueles que fazem as leis, principalmente as leis aqui no Estado, em relação a esse posicionamento da OAB? Olha, eu diria que o mais importante seria acompanhar os verdadeiros reclamos da sociedade. Aquilo que, de fato, a sociedade deseja como legislação, como benefício, como proteção. Porque a gente, em matéria previdenciária, a gente costuma brincar o seguinte, Geraldo, de que os outros ambos de direito você foge da lei, porque, geralmente, quando a lei incide sobre você é uma coisa pesada. É lógico. Em direito previdenciário, não. A incidência da lei sobre o cidadão é a garantia de uma proteção. E isso é que é muito interessante. Então, quanto mais lei, mais proteção para a sociedade. Bom, então vamos falar agora um pouquinho, eu sem pergunta, praticamente. Porque agora eu queria que você fosse fundo na atividade da Comissão de Estudos e Atenção Previdenciária. Pronto. Mais fundo de como ela funciona, até que ponto existe uma participação com a sociedade, por aí vai. Perfeito. Agradeço a sua pergunta, porque dá a oportunidade de esclarecer a sociedade e um pouquinho do trabalho da própria ordem, através das suas comissões. Lá na UAB nós temos mais de 50 comissões que atuam nas diversas áreas. Falando especificamente da comissão... Rapaz, o pastelzinho está de primeira sem segunda, hein? Irei provar. Tratando aqui especificamente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária da Ordem, ela tem o dever e a missão de zelar pela proteção ampla da legislação previdenciária dentro do Estado de Alagoas. Para isso, a gente tem bom relacionamento, não só com a própria gerência executiva do INSS, mas com o próprio judiciário, com a própria procuradoria do INSS, que são os atores ali que, no final de contas, utilizam a legislação previdenciária. E tudo isso para quê? Para a gente ter um judiciário celere, para que a prestação de fato chegue, para que o benefício chegue ao cidadão, seja na capital, seja no interior. Essa é uma preocupação muito forte da comissão e da UAB. A gente tem tido os progressos muito grandes, seja no serviço oferecido pelo INSS, que aqui, Geraldo, me permita destacar que é uma referência no país. Eu ia lhe perguntar isso, até que ponto entra travamento e destravamento do próprio INSS? Hoje a gente tem aqui no Estado uma relação absolutamente ímpar, se nós compararmos com outros Estados da Federação. Nós conseguimos progredir muito, temos uma relação amistosa, cordial e muito respeitosa com a gerência executiva. evoluímos muito e hoje a gente tem diversos serviços que são oferecidos ao advogado e ao cidadão de Montenal. Aliás, uma grande figura que está na gerência executiva, né? Primeiro ele foi um porto-boy do INSS aqui. Ele fez na educação previdenciária. Mostrou assim uma competência fantástica, não é? Com certeza. Marcelo é um parceiro. Exatamente. Gerente executivo, Marcelo Lima, um parceiro nosso, parceiro da comissão, diria até um parceiro da UAB, mas um parceiro no bom sentido, que é buscar o melhor serviço para a sociedade. Hoje a gente conseguiu ampliar esse serviço, então a gente tem atendimento dentro da ordem, a gente tem atendimento no shopping, no Márcio Shopping, no JÁ, a gente tem atendimento por e-mail e a gente tem um atendimento também dentro da própria sede da gerência executiva que fica ali no prédio da rua da praia. Para quem está nos ouvindo, como seria esse atendimento à distância? O atendimento à distância hoje está mais destinado para o próprio advogado. Como o INSS é muito informatizado o seu serviço hoje, para otimizar tempo, então você solicita a documentação por e-mail, a ordem recebe essa documentação e encaminha. Então a pessoa tem que se dirigir à ordem. É o ideal. Pode se dirigir à ordem para ter a informação, tem lá um atendimento também, pode também procurar as agências, mas aí lembrando que hoje o INSS, ele é um serviço praticamente todo digital e para aquele segurado que deseja ir a uma agência, é necessário ter um agendamento. Para que você não saia frustrado daqui, você tem dois minutos para responder e usar à vontade. Que pergunta eu não fiz a você para você não sair frustrado? Você gostaria que eu tivesse feito? Vou me fazer aqui uma pergunta que é dar uma geral sobre os requisitos para a concessão do LOAS, que é um dos benefícios mais procurados em todo o país. Então para você que está em casa, que de repente tem uma pessoa com deficiência, aí lembrando que pode ser física, mental, sensorial, existe proteção legal. Aí muitas vezes a pessoa pensa, mas eu não paguei o INSS. Mesmo assim existe proteção. O LOAS protege exatamente quem não tem esse tipo de pagamento. Então qualquer pessoa que tem um problema de saúde, que incapacite, e aí a lei fala apenas em capacidade de longo prazo, ou seja, uma patologia um pouco mais grave, que necessita do afastamento, ou um idoso, mais de 65 anos, que não tem fonte de renda e não pode ter ninguém da família, que custeie suas necessidades básicas, procure seus direitos, pode procurar um advogado, um especialista na área, ou pode procurar uma agência do INSS para buscar informações, porque existe proteção, não precisa muitas vezes passar necessidade, porque existe legislação que dê cobertura e dê uma proteção para o cidadão. Isso é muito bom. Mais uma vez eu lhe digo que foi formidável receber você aqui, entendeu? E que eu vou querer receber outras vezes. Eu acho interessante também o nosso entrevistado que dá consultoria. O que você fez hoje aqui foi e deu uma consultoria para os nossos telespectadores. Geraldo, foi muito bom. Eu agradeço profundamente para me falar sobre direito previdenciário. Está distante de ser trabalho, está muito mais para um lazer. E é um lazer que me satisfaz profundamente, porque eu sei que é uma informação necessária à população. Que bom. Obrigado, Daniel Martíniano. Quanto mais conhecimento, mais direito. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado a vocês também que prestaram muita atenção nisso. Então vamos aos nossos comerciais e prestar mais atenção ainda, porque nós vamos falar do Sebrae. Olha aí. Hã? Sebrae que nós falamos do MEI. Como esse trabalho auxilia também o trabalho que o Sebrae faz. Vamos lá e voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer, qualidade mais que certa E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Comprar da pequena empresa é pensar grande O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece Sebrae. A força do empreendedor brasileiro Muito bem, gente, voltamos ao nosso papo com o Geraldo Câmara hoje Você sabe onde eu tô, não sabe? Claro que você sabe Tô no filé do Zezé, rapaz Comendo uns pastéisinhos aqui, ó Hum... Primeira sem segunda Tem que falar agora de boca cheia Mas não tem problema não Porque eu deixo a sua cheia d'água Porque vale a pena, vem pra cá Pastelzinho Dá mil coisas que tem aqui Almoço No domingo, o almoço é espetacular Você escolhe o prato principal Que vem a la carte E aí você vai pra o buffet só pra fazer os complementos Um pão todo Um pão todo Filé do Zezé Tô tendo um prazer enorme de receber agora O secretário de Economia de Maceió João Felipe Borges Um jovem Que tá fazendo um belíssimo trabalho E esse trabalho Olha, eu vou dizer uma coisa a você Não é brincadeira não Antigamente chamava-se Secretaria de Finanças De Maceió Passou a Secretaria de Economia Mas já é um trabalho Mas já é um trabalho insano Você manter o equilíbrio fiscal Dentro de uma cidade como Maceió E com um prefeito Que tá com a garra incrível E fazendo com que Aconteçam coisas Que ninguém pensava Só quem pode dizer isso É o secretário de Economia Que deve ser apertado todo dia Mas eu preciso Mas como é João Felipe Borges Que bom te receber Geraldo, obrigado Parece que você tá no cargo De secretário de Economia Exatamente o que acontece lá Não é meu amigo Nosso prefeito tem muita garra E a gente ali Tem o trabalho árduo De equilibrar as contas Pra gente Manter todo esse gás dele Aí executando o serviço público Necessário Não tem como Manter o gás Se não houver Um equilíbrio fiscal Muito grande Exato Onde é que você encontrou Ou encontra ainda Os principais problemas O calcanhar de Aquiles Da Secretaria de Economia Olha Geraldo A gente chegou No ano de 2021 E a gente encontrou Uma situação Que quando a gente analisava A receita corrente líquida Do município E excluía dela Aquilo que era extraordinário Nas contas Como por exemplo A ajuda do De orçamento federal Pro combate A pandemia da Covid Quando a gente exclui Dali de 2020 O precatório do Fundef Que o município Recebeu 300 milhões Que era uma receita Extraordinária Que só receberia Pontualmente Como só recebeu Naquele momento Quando a gente faz Toda uma análise A gente percebeu Que o município Tinha uma receita Corrente líquida De aproximadamente 2,2 bi E um gasto pessoal De aproximadamente 1,3 bi Praticamente a metade Mais da metade Mais da metade Mais da metade Mais da metade Claro Senão a gente teria Que chegar ao caso Extremo Por exemplo Demissão de pessoal Nunca foi Nunca passou pela cabeça Do prefeito JHS Nunca passou pela cabeça Apesar de terem dito Que tinha passado Mas não passou Claro que não passou Nunca passou Nunca foi a orientação dele Então a gente fez um trabalho Muito forte Sem aumentar Um percentual De alíquota tributária Sem aumentar A base de cálculo A gente conseguiu Trazer mais eficiência A arrecadação Houve também aí Uma retomada econômica Vamos parar um pouquinho Vamos parar um pouquinho Aqui Porque eu acho isso Fantástico Nós conseguimos Mais eficiência De arrecadação Não é aumento De arrecadação Eficiência É você tentar Equilibrar Agora me conta Os segredinhos Como é que isso aconteceu Como é que vocês Geriram isso Para que houvesse Essa eficiência A gente geriu Fazendo um trabalho Muito forte No setor de orçamento Você aqui bem colocou Que era a Secretaria De Finanças Ou a Secretaria De Economia Porque ela abarca Não só aquelas As soluções tradicionais De uma Secretaria De Finanças Que a gente está fazendo Que é arrecadação E pagamento Ela vai também Ela trabalha Com a contabilidade Com a elaboração Da peça orçamentária E também a gente tem Uma Secretaria De Junta De Desenvolvimento Econômico Que é onde a gente Vem realizando um trabalho Pensando mais Para os próximos anos Do ponto de vista econômico Então o que a gente fez A gente entendeu As finanças Conseguimos Um trabalho De eficiência Sobre arrecadação E ali a gente teve Crescimento da receita Sem ter crescimento Sem majorar Nenhum Nenhum por cento De tributo Para o nosso cidadão Contribuinte E a gente conseguiu Equalizar a conta Conseguimos honrar Com os compromissos Como Folha Como Previdência E equalizar essa conta Hoje o município Ele fecha o ano Com algo em torno De 45% Do seu gasto Da receita Corrente de líquido Pessoal A gente sai daqueles 57% De dois anos atrás De pessoal Exato E como é que vocês conseguiram isso? Crescimento da receita Por conta do crescimento Da receita Exatamente O ISS Por exemplo Quando a gente chegou Era algo em torno De 270 milhões A gente fechou o ano De 2022 Já com mais de 410 milhões De ISS Arrecadado Mais uma vez Sem aumentar 1% Então aí entra Um trabalho De uma secretaria De economia Que tem desenvolvimento Econômico Como foi o estímulo Ao aumento De serviços Dentro da cidade Para que houvesse Esse aumento De ISS Olha a própria retomada Da economia Pós pandemia É um estímulo Mas no ano passado Foi reconhecida Como uma capital Mais rápida Para se abrir Um negócio No país E tudo isso Você fomenta O ambiente de negócio Você dá estímulos Para o ambiente de negócio Liberdade econômica Para se empreender E todas as condições fiscais Do lado de cá Para a gente fazer Mais investimento O que atrai Mais estímulos Para a cidade Então Maceió Bateu dois recordes Consecutivos de investimento A gente tem uma série histórica De 2000 em diante Que é o que se tem dados Dentro da Secretaria de Economia Dentro do município de Maceió Sobre suas finanças E de 2000 até 2022 Os dois maiores anos De investimento público Foram exatamente 2021 E em seguida 2022 Os dois maiores investimentos A retomada da economia A retomada da economia E de certa forma Uma qualidade Na sua gestão fiscal Só para a gente ter noção No ano de 2020 A receita corrente líquida Do município Foi de 2,7 bilhões Perfeito E o município Só conseguiu Fazer investimentos Com recurso próprio 12 milhões Dos 2,7 bilhões Somente 12 milhões Foram para o investimento No ano passado A gente fechou Uma receita corrente líquida Em torno de 3 bi Receita corrente líquida Em torno de 3 bi Mas esse investimento Com recurso próprio Foi de 167 milhões Uma marca histórica O Maceió nunca fez Tanto investimento Com recurso próprio Ou seja Dos 265 milhões Que a gente fez Ano passado Em investimento público Que é o maior da história 167 milhões Mais da metade Desse total Foi com recurso Do próprio município João, isso é muito bom Mas Eu queria lhe fazer Uma pergunta Até que ponto O município Em função de todo O investimento Que está fazendo Também está adquirindo Dívidas Dívidas de empréstimo Dívidas de Como é que estamos? Sim, olha O município tem Uma dívida relevante Contraída no ano De 2019 2020 Que foi junto A Confederação Indígena de Fomento Que é a CAC Para fazer investimentos Eu costumo dizer Que esse Esse é um endividamento Bom Esse é um endividamento Não tem a dúvida Programado Esse é um endividamento Que Mas ele existe Existe E a gente Construiu Quando o município Conseguiu contratar Essa operação O município tinha A CAPAG C O que é a CAPAG? É um REIT É um indicador É um medidor Da Secretaria do Tisono Nacional Para avaliar Os entes subnacionais Estados e municípios Para entender A saúde fiscal deles A saúde financeira deles Então o município Que em 2019 20 Quando contraiu Essa operação Tinha uma CAPAG C Hoje o município Tem CAPAG A O município conseguiu Em 2021 E 2022 Estruturar-se Financeiramente Organizando Criando poupança corrente Para conseguir Ter essa CAPAG A O que significa Essa CAPAG A Na ponta Elas são 3 indicadores O mais sensível Para o município É a questão Da poupança corrente Mais difícil E o município Em Maceio Hoje tem Poupança corrente De 10% O que dá um sinal No futuro De que o município Tem uma saúde fiscal Hoje Para conseguir Honrar seus compromissos Com operações de crédito No futuro Pronto É isso aí Que é a grande Sempre a grande Preocupação O prefeito fez Mas em compensação O prefeito está cheio De dívida O endividamento Do município É enorme Não é Não é E vale reforçar Mais da metade Dos recursos De investimentos Feitos no ano passado Foram com recursos próprios Sem tomar Um real de dívida Então vamos falar De alguns deles O principal deles O que a gente está vendo E que inclusive O administrador Corajoso É aquele administrador Que não liga Se amanhã A obra dele Ficar debaixo da terra E vai ficar debaixo da terra O saneamento O renasce salgadinho Que é uma grande Polêmica Inclusive Outro dia eu recebi Aqui o Alder Flores Ele disse Olha parabéns É o prefeito Porque está fazendo Uma obra Que se esperava E que nunca acontecia Mas o salgadinho está morto Não tem Renasce salgadinho Nessa história Me parece que é um negócio Só publicitário São só 70 milhões De 80 milhões De investimento Para aquele projeto Todo de saneamento 70 milhões de dólares Ah Mas isso não foi divulgado assim 70 milhões de dólares 70 milhões de dólares Exato Mas não foi divulgado assim As pessoas acham Mas não pode Só 70 Aliás 78 milhões Só é de dólares Meus amigos Então aí já existe O investimento externo Exato E o endividamento Exato Existe o endividamento Mas como a gente Bem colocou aqui Existe essa capacidade Do município De honrar seus compromissos Ali na frente Vale reforçar Que o endividamento Do município Em relação A dívida consolidada Em relação A receita corrente líquida Que pode chegar A 120% Hoje algo em torno De 20% A 25% Se a gente está Bem abaixo Então o endividamento Do município Está sob controle O município tem capacidade De se endividar Eu costumo dizer Que essa é a dívida boa Por quê? Muito bem Porque a gente toma ela Com juros baixos Principalmente as internacionais E o efeito multiplicador Desse gasto Sobre a economia Ele é muito maior Do que os juros Que eu vou pagar Esse dinheiro Veio de onde? Esse veio da CAF Que é a Confederação Indígena de Fomento Muito bem Que é um banco de fomento Multilateral Apenas esse Ou já envolveu Outros investimentos? Esse é o que já está em execução A gente tem dois envias de contratação Perfeito Um que é com o BRB Que é para o fechamento De todas as línguas Nas praias de Maceió São 11 línguas sujas Não vai existir mais água Entrando no mar de Maceió A partir de quando Você acha que isso vai acontecer? Olha, eu acho que até O segundo semestre desse ano A obra já começa a executar Essa obra Ela tem a ver, por exemplo Com os escoamentos Que vêm dos prédios Das casas E jogado dentro do Reginaldo Salgadinho Por aí vai? Sim Esse é o grande problema Exato, aquelas línguas Elas foram concebidas Inicialmente por uma drenagem Na parte baixa da cidade Acontece que existem hoje Ligações clandestinas Isso, é disso que eu estou falando O que o projeto concebe É o seguinte Essa rede de drenagem Ela vai ser restaurada Vai ser tamponada Então as ligações vão ser fechadas As ligações clandestinas vão ser fechadas Essa água toda vai para um emissário Então mesmo que Não entre mais água de esgoto Na rede de drenagem Mesmo que a água Que vai ser esquada É somente água da chuva Ainda assim Elas vão ser retiradas Do mar de Maceió E vão ser enviadas Para o emissário Tudo bem Mas para onde Irão exatamente Essa água contaminada E os dejetos De modo geral Olha Porque se você Tampa Para algum lugar vai Sim, a ligação clandestina Tem que ir para a rede de esgoto Sim, mas tem que ir Quem? Quem põe? Quem vai botar para a rede de esgoto? Olha, a gente tem que analisar Porque é o seguinte Existem redes clandestinas As ligações clandestinas Isso Essas pessoas Essas residências Esses condomínios Eles vão ser notificados E eles vão jogar isso Para a rede de coletores de esgoto Do município É, porque você tem Gente que você sabe E tem que você não vai saber nunca Sim Um clandestino Que não vai saber nunca Então esse cara Para onde vai o esgoto dele? Mas é possível É possível Hoje você tem tecnologia Para descobrir De onde vem a ligação clandestina Isso está dentro Dos 78 milhões? Não, isso está dentro Da nova operação De 200 milhões de reais A gente está construindo De reais Exato Para a gente É, 200 milhões de reais Para o fechamento Dessas 11 línguas Muito bem Além disso O que você considera Que tem sido E que evidentemente A Secretaria de Economia Tem um jogo de cintura bom Além dessa Questão da Do saneamento Que obra Há mais Olha, obras De infraestrutura São obras mais pontuais Por exemplo Recapeamento Asfalto Onde não existia Revitalização de praças É importante Porque a gente Retoma aí O convívio social Valoriza os bairros Então a gente percebe Na economia Hoje Você percebe Uma economia Mais dinamizada Mercado imobiliário E nas grotas Nas grotas A gente tem um projeto Importante Do prefeito Que é o Brota na Grota Que vai levar Inclusive em infraestrutura Também Para essa Larissa Deixa eu aproveitar Você aqui Para perguntar uma coisa Porque parece que existe Uma briga suave E boa Para quem mora lá Quem é responsável Pela obra Nas grotas É o município Ou é o estado Olha, a gente entende Que é o município Mas o estado Está fazendo obras Nas grotas É, ele está fazendo também Não é? Eu acho que tem sim Alguma coisa do estado Mas um não impede o outro Não, não impede o outro Eu acho que O que entra hoje De mais relevante É o município Que vem fazendo Eu acho que o município Vem cuidando Desde 2021 O prefeito de OTAHC Das suas grotas O prefeito tem Na sua visão de cidade Uma integração maior Uma valorização de todos Os bairros da cidade E por vezes As vezes as grotas Foram deixadas de lado Então o prefeito Voltou seu olhar para lá Sem abandonar Nenhum outro lado da cidade Mas agora Essas pessoas são enxergadas Ele costuma dizer Não existem invisíveis Então na gestão do JHC Não existem invisíveis Perfeito Algo em torno de 15% Isso em termos financeiros Exato Muito bem Mas em termos de volume De IPTU na cidade Vocês sabem o que está acontecendo Em termos de crescimento Qual é o volume Que deve crescer Olha quando a gente fala Já está previsto Como receita futura Quando a gente cresce Algo em torno de 15% Financeiramente A gente está crescendo Descontado a inflação Algo de 4 a 5% ao ano A gente tem um trabalho Importante para ser feito Que é o recadastramento No município A gente tem um cadastro Ainda muito desatualizado A gente tem residência Que a gente não conhece No nosso cadastro tributário E que a gente vai passar A enxergar Quando isso acontecer A gente estima Que aí sim O IPTU pode crescer Algo em torno de 20 a 25% Para 2 a 3 anos Você tem uma ideia Assim do volume De construções Que são feitas Em terrenos Que já tem alguma construção E que aumentaria O valor do IPTU Vocês fazem um trabalho Também em cima disso Não fazem? É O trabalho De conhecer Esses terrenos Olha só para a gente Ter noção A gente tem 70 mil Cadastros Tributários Sem CPF Ou sem MPJ Que coisa Então dos 230 240 mil Cadastros que eu tenho hoje 70 mil Eu não tenho Eu não conheço O CPF E o CNPJ São buracos Exato Então também é um trabalho Da Secretaria de Economia De reconquistar isso Exatamente Meu amigo Você tem um minuto Para falar ali O que você quiser Que eu não perguntei a você Vai Olha Vou aproveitar Para falar De quanto é importante A saúde fiscal No município Maceió está experimentando Um momento Que Maceió nunca teve Uma capa guiar Por exemplo É a primeira vez Na sua história Que o município Tem que apaguear É a primeira vez Na sua história Que o município Faz um volume Tão grande de investimento E tudo isso Com organização De suas contas Sem temor De atraso De folha De pagamento A gente pagou a folha No dia 27 de janeiro Sem temor nenhum De atraso Na folha De pagamento Investimento Com recurso próprio Ou seja O recurso Que o contribuinte Paga do seu IPTU Hoje Também serve Para uma praça nova Para um asfalto novo Não somente Para manter aquilo Que a gente tem em operação Hoje Por exemplo Pagamento de folha Ele vai para paga folha Também Mas vai para além Faz a cidade crescer Investimento Ele é muito importante Porque é o seguinte Enquanto o gasto público Ele tem um efeito multiplicador De 1,2 1,3 O investimento público Ele pode chegar a 3 Ou seja A cada 1 real Ele pode virar 3 Sobre a economia Isso depende obviamente De outros fatores Mas Da qualidade de investimento Entre outros fatores Só que É importante Que exista um espaço Fiscal Sempre para o investimento Assim Dentro de casa O indivíduo Ele precisa guardar Um pedacinho Para investir A família Precisa fazer isso O comércio Precisa fazer isso E o setor público Também precisa Mas se eu não fazia Passou a fazer Mas sabe o que acontece É que a sociedade Precisa ter um negócio Chamado educação fiscal Entender que o tributo Agora sim Ele precisa fiscalizar Exato Se o tributo Que ele está pagando Está sendo bem aplicado Exato João Que prazer receber você É um prazer estar aqui Leva meu abraço Ao JHC Diga a ele Que eu vou puxar As orelhas dele Porque ele está devendo Viver ao programa Então ele vai vir Com certeza Muito obrigado João Prazer foi meu Volte sempre aqui Muito bem gente Vamos aos nossos comerciais Lembrando do nosso Sebrae Mas também lembrando A vocês que olha Hoje Você já sabe Que o Twin Gandaya Vai estar Às 12h30 Daqui a pouco Mais tarde Tem problema não Mais tarde Às 20h30 O Everaldo Gomes Depois eu falo Da quinta-feira E da sexta-feira Voltamos já Quer melhorar Sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar Seu atendimento Gratuitamente E ainda tem O canal do meio Hub Sebrae Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sabe que vai ter retorno Vem em dobro Pode crer Qualidade mais que certa E pra cada loja aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Comprar da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Muito bem, gente Voltamos ao bate-papo Com o Geraldo Câmara De hoje E eu disse No princípio do programa Que nós íamos ter música Eu só não disse Que música era Então é o seguinte Eu não vou botar A banda inteira aqui Porque não dá Mas um dia eu faço Com a banda inteira Não se incomoda Mas o nome da banda É Divina Supernova Eu sei que muita gente conhece Muita gente mesmo Mas o núcleo Da banda Os fundadores Aqueles que estão À frente de tudo Que são o Júnior e a Ana Da Divina Supernova Estão aqui comigo Tudo bom, Júnior? Tudo bem Um grande prazer Estão com você Prazer é meu, velho Prazer é meu Há quanto tempo Existe a banda? 13 anos já 13 anos 13 é bom, hein? É bom Numerozinho bom É o ano do 13, né? Não é? Dos 13 anos É mesmo, olha aí 13, 3, 23 Tá ficando bom Oi Ana, tudo bem? Tudo bem, Geraldo Prazer grande também Prazer enorme também Estar aqui com você hoje Falando do Divina Supernova Que lindo Eu adorei esse nome Divina Supernova Não é lindo? Eu acho, eu acho muito legal Vocês têm se apresentado Como e onde? Como é? A gente tem se apresentado Muito em eventos particulares Certo Nós fazemos muitas festas Certo Muitos eventos corporativos Perfeito E nós tocamos em alguns bares Assim, pontualmente Mas nós não temos Uma agenda fixa de bares Nós já tivemos Há muitos anos A gente tocou por muitos anos Em vários bares Toda semana Toda semana E agora nós estamos Num momento de Eventos particulares Relaxar Fazer aquelas coisas especiais A gente também Tem vários projetos Que a gente faz Com formações diferentes A gente se apresenta Em dupla Em trio Quarteto A gente gosta de fazer Essas coisas diferentes Vocês fazem a variação Dentro da própria banda É isso? Não É sim A gente tem um grupo de músicos Que nos acompanham Já há muito tempo E a gente vai Fixos É, vai tocando Com outros e tal E fazendo projetos diferentes Qual é o estilo Que vocês gostam mais? É uma pergunta bem difícil, Gerardo É Nós somos muito diversos, né? A gente ouve de tudo Um pouco E o nosso repertório De releituras A gente também toca De tudo um pouco Nós tocamos jazz Tocamos bossa nova Samba Tocamos samba Reggae Música francesa Música italiana Tem autoral também, não? Temos autoral Inclusive por isso que estamos aqui Estamos falando do nosso Terceiro disco Que acabou de sair Olha só E você ainda está falando em disco Olha, olha, olha Olha, João Olha aí Quando eu briguei tanto No último programa Eu não me lembro Quem foi que estava aqui Eu não me lembro Que a gente O último que veio de música Que a gente É? E a gente dizia para ele Ah, rapaz Agora tudo é plataforma Tudo é plataforma Cadê? Deixa eu ver o disco Olha que beleza Divina supernova Bossa Atômica Nosso terceiro disco Olha, quer saber de uma coisa? Escolhe uma música Desse logo para tocar Vamos lá Ah, que beleza Vamos escolher Vamos escolher então Vamos já no Desagrado Meu então Pode ser Desagrado Meu Desagrado Meu Inclusive esse aqui já é seu É o que? É o samba? Ah, muito obrigado Mas eu não aceito não Tem que dar o autóquio Com certeza Tá bom? Então vamos lá Eu sou canhota assim como você Então pronto Esse é o nosso terceiro álbum Ele é um disco muito influenciado pelo samba Mas se a gente faz uma leitura do samba Que coisa boa Diferente Tem guitarras, teclados e tal É um disco bem Inclusive a capa Eu não sei se você percebeu Ela é um pandeiro É um pandeiro Exatamente Olha, João, que beleza Perfeito Então vamos lá Vamos lá Um, dois Uh, 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 uh Ah, ah, ah Eu tentei por vezes agir assim Mesmo que não coubesse Voltaria Voltaria E te perder Foi o desagrado meu Eu, eu, eu Corri pro alto Para não, para não lembrar Que mal faria Se você quisesse ter Toda beleza que sou eu Por ti Pois sou por ti Pois sou por ti Toda brincadeira que é amar Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz Vai brotar E não vou nunca mais procurar Além de mim Não, não Oh, além de mim Não tem nada não Eu sei que um dia Vou lhe dar Vou lhe dar A mão e a alegria Vai brotar Do nosso amor Em paz Em paz Beleza Beleza Bonito, hein Bonito Como é que vocês vão fazer algum lançamento? Como é? Vamos fazer o lançamento Nós fizemos o lançamento virtual, né? Nas plataformas digitais Certo, claro, claro Nas plataformas que precisamos Das plataformas, né? Isso, tem que fazer Nesse domingo que passou Da semana passada Nós fizemos o lançamento Foi dia 29 de janeiro Já está aí todas? Já está Sim, sim E vamos fazer o show de lançamento Logo em breve, viu? Gente, vocês acessam Inclusive que A gente está esperando um convite Da Secretaria de Cultura Do município, né? Ou do estado Pegar um palco grande Um evento importante Para a gente fazer esse lançamento Com certeza Até porque vocês entraram Pela lei Alter Blanc Isso Não é isso? Então já tem incentivo Inclusive do próprio estado de Alagoas Isso, isso Isso é muito bom Importante isso Muito bom mesmo Bom, mas agora vamos cantar a música Também Que o povo conheça Vamos lá Vocês querem o quê? Jazz Ou bossa nova Por exemplo Ou samba Vamos aproveitar aqui Esse mês O Tom Jobim Faria aniversário, né? Sim Ele pode tocar Grande Tom Jobim Uma música do Tom Então vamos Vamos lá Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Num doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ai, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda E fica mais lindo por causa do amor Só por causa do amor Foi só por causa do tall and young and lovely Olha que coisa mais linda Grande monce, bela e doce Só por causa do amor Que beleza Lindo, 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 lindo Então o Jobim mandou dizer que adorou Ai, que delimitou Lindo, mas bonito Bonito mesmo Olha, mas vocês me falaram No princípio do programa E tanta coisa boa Que eu gosto, inclusive Eu gosto do samba Lógico, sou carioca Tem que gostar do samba, né? Ah, que maravilhoso Gosto do samba Eu gosto de uma bossa nova Bonita como essa E eu adoro um jazz Adoro um jazz Vamos mostrar um jazz aí pro povo? Bora Vamos mostrar Deixa eu ver Essa que a gente quer dedicar especialmente pra você, Geraldo Muito obrigado You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by Oh, 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 oh And when two lovers woo They still say I love you On that you can't rely Oh, oh, oh No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of fashion Jealousy and hate Woman meets man And man and man must have his mage That no one, no one, no one Can deny Ooh, ooh, ooh It's still the same old story A fight for love and glory The kings of who are dying The world will always, always welcome lovers As time goes by Maravilha, maravilha, maravilha É, vocês mexeram comigo O jazz mexe muito comigo Agora eu vou explicar até porque Houve uma época, muitos anos, muitos anos atrás Eu ainda era bem jovem Quando eu andava naquela região do Missouri E tinha as barcas As famosas barcas Onde na parte de baixo era comida crioula Restaurante de comida crioula E em cima era o jazz puro Mas era aquele jazz Autêntico do improviso Sim O cara fica improvisando a vida toda Mais seis meses e por aí vai E você vai gostando Amando, amando, amando E aquilo fica dentro de você, né? Ai, que maravilha Impregnado Por outro lado Eu não sei se você concorda, Júlio Mas a base da nossa bossa nova Me parece que foi o jazz Sim, sim O que você acha? Com certeza Com certeza Não é? Aí você incorpora isso A batida do tamborim Aí vira uma música autêntica brasileira Não é verdade? É Com certeza Os caminhos harmônicos Os improvisos Tudo isso é muito jazzístico Muito E a música brasileira Incorporou de uma maneira incrível Maravilhosa Exatamente E já falando sobre o canto Do próprio João Gilberto, né? Que era muito Isso, sem dúvida Que mudou o panorama do canto Na música brasileira E que veio diretamente de Chet Baker É verdade Daquele tom aveludado É verdade Ao pé do ouvido Bom demais Vamos cantar uma outra aqui Do lançamento deles Bossa Atômica Da Divina Supernova Bossa Atômica Vamos lá Vamos cantar mais uma Com relação a esse trabalho Que fala das pessoas Que participaram dele Tocando conosco Tem pessoas importantíssimas Por favor Que é o Félix Baigon Tocou contra baixo Em duas faixas O baterista é Fico Freitas Que ele toca com o João Musco Há muitos anos Hoje é uma grande referência Do samba E da bateria do Brasil Isso Tocou duas músicas O Leandro Amorim Que é um menino daqui De Maceió Que tá morando em Manaus agora Tem o Felipe Barros Que é sobrinho da Da Leoreni Ah, perfeito Tocou contra baixo também Perfeito O Ikson Nascimento E o Dinho Zamp Que junto comigo também Além de ter tocado teclado Ele gravou Muito bom Ele gravou teclado E produziu o disco comigo Muito bom Então vamos usar essa música Falei todo mundo Como é que vocês escolheram? Daqui Falei todo mundo Vamos deixar isso lá O pior é que vocês me botaram Uma água na boca Eu não sei como Mas um dia eu vou tentar Apresentar a banda completa Vai ter que ir É um show nosso Mas aquilo lá vamos tentar Vamos Vai ter que ir um show nosso Vai ter que ir um show nosso Em breve Pra tirar um pouquinho nessa Se Deus quiser Vamos lá Pode ser um samba? Pode É no meu coração Quem manda é o samba Foi a razão Que desceu de lá Pra lhe avisar Não adianta se deixar levar Pela demanda das ideias tortas Das más línguas Pra mim ainda o que vale é sambar, amor Eu nasci num mar de areia branca Na noite escura em que o samba ao luar me batizou Só gente bamba, malandra, de ginga me conhece Só gente de bem que não me esquece Em todo lugar pra onde eu for Por isso deixa estar Vou cantar O amor A felicidade A loucura e a saudade Como nasce uma flor Que a voz lança no ar Como o sol de minha terra queimando E como a lua brilhante brilhando no mar É por isso deixa estar Maravilha, telefone de contato 2994054361 Eu não entendi nada 82994054361 E o nosso Instagram Arroba Divina Supernova Arroba Divina Supernova Isso é muito bom Porque a turma vai querer contratar vocês Vamos fazer o seguinte Nós vamos cantar uma música de final com vocês Agradecendo desde já E ele quando tiver que cortar Ele corta E você certo vai fazendo aquele corte suave no final Mas eu agradeço profundamente Vocês deram um show aqui Foi um prazer A prazer foi meu Podem nos convidar mais uma vez Que a gente retorna aqui Então vamos lá Vamos lá gente Rápido Espelho Espelho? Perfume? Mostra uma capa rapidamente ali Por favor Geraldo Aí Bruno Clareston Fez essa capa maravilhosa Muito boa Um abraço a todos e obrigado É preciso ver É preciso ver Que a realidade Não dura eternidade não Tente compreender Tente compreender A impermanência de tudo que nos cerca E a nossa incompetência A nossa inconsequência Possa crer Possa crer Possa crer Que o que vem logo mais São dias inconstantes Que não serão mais como antes Tem o que dura e permanece Pra além de nós E dessa existência É o perfume É a essência O que se é É o perfume Obrigado, obrigado, obrigado Divina Supernova Júnior Borgão e Ana Aqui representando essa banda maravilhosa Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora E até o próximo sábado Se Deus quiser Com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara Ele mandou dizer que quer, viu Então Encontro marcado Vamos lá, gente É o perfume Essência O que se é O perpétuo é imaterial Muito bom, gente Adorei Oferecimento Sebrae Especialista em pequenos negócios Quer melhorar sua empresa Ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços de forma prática Na palma da mão Lá você encontra consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar seu atendimento gratuitamente E ainda tem o canal do meio Hub Sebrae Do que mais você precisa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí